Esse é o Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi, uma das 24 ITTs, como são chamados em inglês, a sigla, da Índia. São instituições de referência na formação de engenheiros e outros profissionais. Para ter ideia da dificuldade na admissão, para você ser aprovado, você precisa fazer um exame nacional que é aplicado para todas essas instituições. Cerca de 1 milhão e 200 pessoas fazem esse exame e só 3 mil são aprovadas. Nesses espaços, empresas como o Ericsson ou a Airtel de Telecomunicação financiam pesquisas. São empresas de referência na área de tecnologia e estão trabalhando junto com esses espaços na Índia. Eles priorizam aqui também, como em outras instituições que a gente visitou, a formação integral dos estudantes. Então, mesmo nas engenharias, nas formações mais para as exatas, cerca de 15% delas é voltado para humanidades e ciências sociais, para essa formação integral, que eles dizem que é para você formar, de fato, um bom profissional que possa atuar no mundo como ele é hoje. Eles também têm linhas de pesquisa voltadas para questões da Índia, como desenvolvimento rural e tecnologia, ou mesmo questões atmosféricas, porque aqui poluição é um grande problema. Aqui em Nova Delhi o ar é considerado muito ruim e é o equivalente, você respirar um dia aqui, é o equivalente a fumar cerca de 20 cigarros.